Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse docinho fofo, lindo, maravilhoso, coração de chocolate branco. Vem comigo, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio. Sempre começamos pelo recheio porque ele precisa estar frio aí para a gente estar utilizando. Os ingredientes é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de chocolate branco no recheio chocolate nobre. É esse aqui que eu uso, olha só. É delicioso. Colocamos todos os ingredientes na panela e mistura bem sempre. Antes de ligar o fogo, antes de levar o fogo, mistura bem os ingredientes. No fogo alto eu vou mexer até começar a borbulhar. Ele começa a borbulhar, derreteu todo o nosso chocolate. Começa a querer pensar em desgrudar na lateral da panela, a gente desliga o fogo e deixa esfriar. Deixa esfriar fora da geladeira para não pegar a umidade. Na casquinha do bombom eu vou usar a cobertura, então cobertura fracionada sabor chocolate. É essa daqui que eu gosto. A forminha que a gente vai usar é essa, a referência 800, mas tem vários modelinhos de coração que você pode estar usando, tá? E para enfeitar nós vamos usar a 242, que é um coraçãozinho bem pequenininho. Essa forminha aqui eu comprei na loja na minha cidade um dia e então eu uso ela, mas tem aquelas que não tem escrita, né? Essa daqui tem aquela escritinha em cima, mas a gente vai usar de ponta cabeça. Para o enfeitinho, então, eu vou colocar corante no meu chocolate, a mesma cobertura que a gente usou no copinho, tá? No copinho de coração. É a cor salmão, ó, que fica esse rosinha bem fofinho. Esse corante tem que ser o próprio para chocolate. Forma 242 é o do coraçãozinho pequenininho. Eu coloco esse chocolate colorido num saquinho e faço um furinho bem pequenininho para os corações já saírem sem rebarba nenhuma. Olha como ele fica perfeitinho dentro da cavidade. Já gelou, vamos desenformar, normal, como todos os nossos bombons, né? Tira todos, tira o acetato, não, tira o silicone, né? Não esquece de tirar o silicone, porque eu já esqueci uma vez. Tira toda a rebarba. Eu tiro com a tesoura, mas dá para tirar com a faquinha também, ou até mesmo só quebrar que ele sai com facilidade. E essa rebarba toda derrete novamente. Olha só os coraçõezinhos, gente. Sai com facilidade e já sai perfeitinho, sem rebarba nenhuma. Para enfeitar também, nós vamos usar essas miçangas com pó perolado, que eu mostrei ali para vocês. É pó comestível, pó para decoração perolado. Encontra em casas de confeitaria, casas de festa, vocês chamam alguns, né? Coloquei o recheio também em um saquinho, para ficar mais fácil de colocar lá no nosso bombom. Preenche toda a cavidade. De todos eles, uma quantidade dessa de recheio, gente, dá para fazer de 55 a 60 bombonzinhos desse. E para fazer essas 60 e 55, 60 cavidades, eu uso em média 500 gramas da cobertura branca. Eu preenchi todos, eu coloquei eles dentro dessa baciazinha, ó. E daí eu jogo as miçangas aqui na parte de cima. Por isso que eu coloquei dentro da bacia, porque eu sou desastrada e sempre jogo um pouquinho para o lado, né? Porque eu queria preencher totalmente com as pérolas, aquela que a gente preparou com o pó peroladinho. E olha que coisa mais delicada que ficou, gente! A validade é de 3 dias, sempre em embalagem bem fechadinha. Mas de preferência, faz no dia da festa a montagem, né? Pode fazer o recheio um dia antes, mas monta na hora da entrega, que vai ficar mais fresquinho. É sempre melhor. Embalagem é bem opcional, você pode embalar conforme você preferir. Eu normalmente coloco nessas caixetas, mas ele é um bombom grande e acaba não ficando muito delicado, né? É o tipo de bombom que fica legal direto na bandeja da festa, aquelas bandejas bonitinhas. O preço precisa sempre calcular. Eu nunca vou passar um preço sugestivo para vocês. Eu sempre vou falar para vocês calcularem, tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto